No Rio de Janeiro, uma mulher que teria organizado e financiado os atos golpistas do dia 8 se entregou à PF. E um outro suspeito segue foragido, Luana Bernardes. Um alvo da Operação Ulisses da Polícia Federal, que investiga atos terroristas e antidemocráticos, continua foragido. Ontem, uma mulher de 48 anos, acusada de participar dos atos, se entregou à Polícia Federal em Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense. Na segunda-feira, um subtenente do Corpo de Bombeiros do Rio foi preso. Roberto Henrique de Souza Jr. é acusado de participar e incentivar os atos antidemocráticos após o segundo turno das eleições presidenciais. A corporação instaurou um inquérito para apurar o caso. A Polícia Federal tenta identificar outros envolvidos nos episódios em Brasília, no dia 8 de janeiro, e em manifestações em rodovias que cortam o município e em quartéis do Exército da cidade.